A Rede Globo acaba de noticiar também a morte de Paulo Gustavo. São 10 horas 18 minutos, morreu nesta terça, Paulo Gustavo, dia 4 de maio de 2021, vítima da Covid-19. E ainda tem gente que acha que é brincadeira. Atenção para a notícia de última hora, o ator Paulo Gustavo morreu hoje aos 42 anos em decorrência de complicações da Covid-19, o coronavírus. A informação foi confirmada pela equipe do ator ao portal UOL e já está em grandes portais na internet e também acabou de ser noticiado na CNN, no jornal da CNN, pelo apresentador William Wack. Às 9 horas e 12 minutos desta terça-feira, dia 4 de maio, lamentavelmente, o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da Covid-19 e suas complicações. Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram do seu tratamento, segundo a nota divulgada nesta noite. No hospital, o humorista ficou em estado grave e foi tratado com ECMO, uma espécie de pulmão artificial. Ontem, ele teve fístulas que causaram o vazamento de ar do pulmão e desencadearam uma embolia gasosa, quando vasos sanguíneos são obstruídos por bolhas de ar. Infelizmente, nós temos que noticiar essa triste perda para o cenário artístico nacional. Paulo Gustavo, que personificou muito bem a pessoa de Hermínia, lá naquela série Minha Mãe é uma Peça, deixa muito, muito, muito o Brasil entristecido. Obrigado.